Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês o Pug Overpower Tá galera, como que faz para estar trocando os itens aqui na caixa do porto, do laboratório Tá tudo dentro do laboratório aqui, você vai precisar dos bilhetes né Para você poder estar abrindo essas caixas E olha aí as recompensas, galera A gente consegue, tá mudando, eu fiz esse procedimento aqui já para mudar Beleza, eu gravei um vídeo aí ensinando como é que faz esse procedimento E pode ver galera, deixa eu tirar aqui da tela grande Ó, cadê, deixa eu voltar aqui os prints, que eu tirei os prints tudo né, para mostrar para vocês Essa foi a primeira caixa ali, o que tinha vindo tá Aí eu fui e fiz o bug para mudar os itens aqui e veio desta forma, beleza Tinha vindo um filtro, aí eu fiz aqui a mudança e veio dois filtros agora E veio dois filtros né galera Essa caixa aqui, pode ver, eu fiz o bug aqui, mudou os itens tá Antes ela tinha vindo desse jeito assim ó, tá Tinha vindo dois filtros né, e uma mina Acabou, mas mudou tá galera Então você vai mudando até vir o item aí que você deseja tá Essa daqui, ela não mudou, parece que veio as mesmas coisas Mas ela muda tá galera, deixa eu ver aqui 3, deixa eu ver, opa É, parece que mudou ali sim né, parece que mudou, é, mudou Viu a mini use e aqui tinha vindo a glock tá Mas beleza E essa outra aqui galera, a mais overpower né Olha os itens que veio ali e olha os itens que tinha vindo antes tá Ó, ela tinha vindo esses itens aqui, eu colei pasta e viu esse né Viu menos peças originais e tudo mais Mas aí você vai fazendo o bug galera, pra você mudar, beleza E esse bug galera, como é que você vai fazer, como é que você vai fazer Como ele é secreto, eu vou deixar na descrição aí o link para os grupos Pra você poder tá entrando tá Tem os grupos do WhatsApp, beleza Vai tá tudo na descrição, tem o família pré-acesso Tem o família também aí do survival Você entra nos grupos aí e pede o link É bem simples tá Você vai ser direcionado aí no pré-acesso pro grupo oficial do jogo né Aqui do canal, beleza E você vai pedir o link, pede o link lá Os ADMs, eu vou mandar, pode me chamar no PV também tá Pede o link, eu vou mandar o link do vídeo pra você poder tá assistindo Pra quem tem o Telegram também, vou postar lá no Telegram Eu já vou tá fazendo isso antes de tá publicando o vídeo Já vai, quem tá lá já vai acompanhar, beleza Tem no Discord, você vai encontrar na parte de avisos Tá, vai ter uma guia lá chamada avisos no Discord Então eu vou deixar o link do vídeo lá Pra poder tá assistindo, beleza E vamos ver, Facebook galera Eu vou deixar, eu vou publicar Vou deixar a publicação fixada E tudo mais, é só vocês procurarem lá No grupo do Facebook também vai tá na parte de avisos Eu acho que são esses os grupos aí que eu posso tá colocando né O link do vídeo que todo mundo tem né O WhatsApp, Instagram, o Telegram E o Facebook, beleza Então mano, vai lá, assiste Esse bug, ele é muito overpower Pois ele muda né, os itens aqui da caixa do bunker Eu ia até deixar ele público, mas como é uma coisa que muda as caixas Cara, é melhor não divulgar tá Infelizmente aí o bug do passe Algum boca aberta aí Cara, é por isso que eu faço isso tá galera Mesmo deixando o secreto O boca aberta foi lá Pegou meu link E mandou pra Kefir galera O link do vídeo lá Beleza Aí a Kefir viu E provavelmente o bug do passe Vai acabar, não sei Se eles vão conseguir resolver isso aí Mas eles estão cientes agora Que tem um bug no passe, entendeu Agora não sei se eles vão corrigir Pra você ver né galera Eu faço tudo uma manobra Pra poder ajudar a comunidade E pessoas que não tem o que fazer Porque pra mim isso é um idiota Um retardado né Desculpa até o palavreado tá galera Mas pegar o link E o negócio é o seguinte É querer que o canal acabe Tem pessoas que até desejaram que eu morra galera Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Olha o nível que vai Eu só tô gravando aqui um joguinho Agora eu fico imaginando canais Outros tipos de canais aí né Que mexem com outras coisas aí Tipo política, esse negócio assim Mas rapaz, esses caras não devem sair na rua né Porque eu gravando joguinho Eu sou ameaçado desse jeito né galera E os caras perdem tempo pra divulgar bug Ele vai lá na empresa Cara, o cara não gosta de bug Não sei nem o que ele tá fazendo no canal né Pra falar a verdade né Mas é só respeitar Eu tento ajudar E é uma coisa né galera Tentar prejudicar o canal Eu depende do meu canal tá galera Eu trabalho com o Youtube Esse aqui é minha fonte de renda Eu pago minhas contas Eu pago tudo Aqui é o meu trabalho A galera tá aqui simplesmente Querendo Não vou generalizar né Pode ser Não sei se é uma pessoa Se é a mais Se é uma comunidade Tá querendo acabar Entendeu Mano Meu canal é minha fonte de renda Cara Eu trago aqui pra vocês O conteúdo Me divirto e tudo mais Eu consegui monetizar isso Beleza Infelizmente E tem pessoas que Deseja Eu não vou nem Não tem como entender né Porque é pessoas que realmente Quer Quer fazer o mal Quer fazer o mal Independente a quem Ele veio pra fazer mal Beleza galera Então tamo junto O recado aí foi dado né De como que faz Pra você poder tá assistindo Se assistiu até aqui cara E você foi lá Assistiu o vídeo Gostou Vai te ajudar bastante Volta aqui Deixe seu likezão Deixe seu comentário E compartilha Tá bom Obrigadão Grande abraço Fui